Vamos ver se o tio do tio do tio vai me ajudar Chaveiro, vamos lá E aí, mano, de boa? Você que é tio do tio lá da outra chaveira? Não, sou um funcionário, mano Cara, ele falou que o tio do tio lá resolve pra mim, cara Vou viajar pro Chaya amanhã e eu preciso de uma chave dessa, cara Dá pra você fazer a chave que você quer, né, velho? Qualquer chave, né, massa mesmo Daqui a pouco eu passo aí, mano Bom trabalho aí pra ti Eita merda, o que que deu? Ui, ai, pudeu, hein, Favenda Descodificaram a minha caminhonete Agora lascou Barbaridade Deu, deu merda, Mini Calma aí Nossa, vou ter que falar assim, ó, mano Tá só fazendo assim, ó Tá ligado? Tipo, que merda, né, mano Descodificou a chave, eu acho, mano Porque eles tão, tipo Ah, é um chip aqui dentro, né, Galton Eu não tô muito feliz, mano Isso é louco Vou mostrar os áudios aqui que ele mandou Já vou ali conversar com ele, mas Mano, eu vou ler a gente catar toda a chave desse cara, então Ô, meu amigo, tu falou que o rapaz Tu falou que tu veio da revisão ontem, né Não, não falem, mas não falem Tu... Eu sei que ele falou com o Fernando Sim, eu sei Que a chave tá funcionando, o comando tá funcionando, tudo, entendeu O Fernando tá funcionando, o que deu, tá com defeito do sensor da partida, cara Aquele cara que tá vindo ali, ó Vou conversar com ele ali e já vamos explicar pra vocês Ah, que merda, cara Você tem boas notícias, mano? Cara, ainda não Você sabe o que pode ter acontecido? Mano, aqui, ó Já apaguei todas as memórias, todas as forças da memória Esse também é bom? É bom? É o ideal, como a gente pegou os dados da comandante, isso é muito certinho Não tem erro nenhum Isso aqui não vai, mano Aí, 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 e agora, cara? A bruxa tá encostada aqui E agora, mano? O que eu faço? Será que estragou alguma coisa de caro no carro aí? Não sei, mano Eu sei que vão falar que, né, vai ficar água no galão Mas é do jeito certo, mano, ó Botei a torneirinha ali E vai ficar, tipo, bastante água no cooler, ó Vai ficar aqui, ó Só que, mano, a gente abre e pega na mão, né? Ó, e daí a torneirinha fica pro lado de fora Aí vai uma mini moto aqui Vai uma mini moto ali E se precisar destampar e pega água ali Aí depois só amarra o galão aqui nesse galão E o peso tem que ficar centralizado, hein? Porque essa carretinha é estreitinha Que veneno, mano Isso aqui é leite Tá feito, família Trocando o molho 10 mil quilômetros? Pô, tá tudo certo, mano Tá tudo certo mesmo? Fazer a programação? Você vai dar a partida agora? Pô, é agora que eu vou saber se eu vou pro Chile ou não, mano Porque daí é só segunda-feira, né? Hoje é sexta já, né, mano? Não, hoje é quinta, né? Ah, hoje é quinta? Então eu passei o meu pro Chile Porque agora eu já liguei pro carro, né? Carrego agora, o que você vai fazer, mano? Explica aí Passar o scanner pra apagar as falhas e tal, galera E aí, pau que dora Programar o que? Qual é todo o seu porcentual de felicidade? Mano, eu tô chutando uns 80% Nossa, então você tá bom, hein, mano? Então eu vou assustar 90% agora Vamos esperar a galera programar ali E vão dar a primeira partida Aí nós vamos saber se não é um do Chile ou não Dá ali, pai? Vai ser igual quando ligou o Mustang Já era, pai Ó, mano, volta de busca Será que chega? Chega Ah, Jô, que Deus, você é uma viagem Merda, né, mano? Tá umas 20 Nossa, tô desanimado, né? Isso aí é um sinal, mano Vocês vão ser tudo presos no Chile É, galera, infelizmente não tenho boas notícias Às vezes isso era pra ter acontecido mesmo A gente não pode ficar, sei lá, lamentando, né, cara? Às vezes isso aí é um livramento, né, mano? Porque a gente tava tudo certinho pra sair O carro tava top Assim, conversei com o chaveiro, né, galera? Que fez a chave ontem pra mim Eu não crucifico as pessoas assim, jamais Torto já tava sentando a madeira Mas a gente tem que botar a cabeça no lugar, né, mano? Nessas horas aí Não é bem assim que funcionam as coisas O carro eu conheço Ford Ranger, né, mano? Eu uso a vida toda aí Viajo pra todo quanto é lado Nunca na minha vida deu um problema assim Coisa de chave, né? Chega o carro funcionando lá Então tinha que ter saído funcionando, né, galera? Então isso aí é... Aconteceu esse problema lá Se for esse tal de módulo aí Que estragou Aí é um aparato bem caro, né, família? Eu não sei quando Daqui a pouco vai vir um especialista ali Que mexe com módulo, essas coisas Vai vir, vai ver o que aconteceu Ele vai falar, né? Mas infelizmente aconteceu Isso imprevisto aí, rapaziada Mas vamos resolver Se Deus quiser Se Deus quiser, mano, ó O especialista vai vir ali Vai codificar a chave de novo Vai funcionar E nós vamos, ó Meter marcha Vai dar tudo certo pros dois lados, né? Agora torcer pra não ter estragado nada, né, família? De dinheiro alto aí Daí azedou o pé do frango Vai dar tudo certo Esqueça tudo, família Vem com nós aí Lá em casa agora Tomar um cafezão E vamos continuar os corres, né, mano? Hoje não deu pra eu fazer Tudo que eu queria fazer Não ajeitamos nada Ainda tá uma bagunça Mas já conseguimos carretinha Já fizemos algumas coisinhas, assim Que vai ser o importante, assim Pra não passar perrengue, né? E dá pra ver que o clima já mudou aqui, mano Já começou a esfriar Imagina lá nesses lugares que a gente vai Vai dar um frio, um frio E ainda bem que eu comprei bastante roupa, galera Vai dar boa, vai dar boa, família Vem com nós aí Não se desanimem Que nós vamos viajar ainda A caminhonete vai ficar top E a gente vai, ó Zarpar É, galera, infelizmente Já é oito horas da noite Oito e meia já, mano E até agora nada, galera Não tem o que fazer, mano O pessoal que tava vindo ver Essas paradas da caminhonete ali Não vai vir mais Tá azedado Tentamos de tudo, galera Pra conseguir um especialista Pra vir mexer Coisa que mexe com o módulo E coisa nada Não vai vir ninguém Então mais um dia Primeiro dia da viagem Que era pra ser top Ó, sabe onde era pra nós, tá, mano? Lugóis Não, um pouco mais pra frente Era pra estar lá em Cascavel Meu, cara Tá fazendo uma cachoeira É Baila, isso é da hora Acabou, galera Mas ainda, ó Não tá morto quem peleia Não vai vir um ainda hoje Você já desistiu, Wenzel? Não, mas o Wenzel não tá testando Já desistiu? Não Ô, Jonathan, mas eu tenho um problema, velho Eu tinha prometido pra todo mundo Que eu ia dia dezoito Pro bagulho Mas fazer o que eu não Dia dezoito vai acabar daqui a pouco, mano Então tem o que fazer, galera Se a manhã está jogada ali naquele canto É esperar agora Pra amanhã Então, ele tá conversando Mas eu acho que não vai vir, mano Essas horas Essas horas já era, mano Vai, acredita Na fé em Deus, mano Colocar a barraca ali E dormir por aqui hoje Não, vou acampar em algum lugar, então Tá louco, mano Boa, galera Mas é isso Infelizmente Fizemos de tudo pra dar certo E não deu, mano O Wenzel estragou Ah, que tristeza Mas não vamos deixar a balada Amanhã vai ser um dia top E a gente vai viajar Beleza, galera? Deixa o like Se inscreve no canal E acompanha Eu vou gravar tudo Tudo, tudo Que a gente Essa viagem vai ser insana Vai cancelar a viagem E é torcer que eu consiga mandar os videozão Em tempo real aí pra vocês Porra, vai explodir Tão junto, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau